E aí pessoal, voltou já? A gente tá falando ao vivo aqui com a rede mundial de computadores aqui no nosso Facebook. Se você não conhece ainda não, vai lá, tv.verdesbt, tv.verdesbt, compartilhe, avise seus amigos, se você aparecer o programa todo ao vivo, todinho, todinho inteiro, ao vivo, inclusive nos comerciais, em vez de deixar você vendo a parte comercial, a gente fica conversando com o pessoal, a gente fica conversando, trocando ideias aqui, tem um monte de gente boa aqui, a Débora Tavares, no Rio de Janeiro, tem aqui o Anderson Castro, tá aqui a Dailton Farias, lá em Palmeira, Cauê Henrique, Joab Lucas, em Natal, no Rio Grande do Norte, Alana Rocha, Raíssa Gabriela, no Acre, Joana Ferreira Costa, Barreiros Pernambuco, Joana Ferreira em Barreiros, Vitor Santana, Jorge Clóvis, em Teresina, no Piauí, Aline Barbosa, Fabiana Melo, Pedra Grande, Fabiana Melo em Pedra Grande, Paula dos Anjos, Jonison Laus, Roraima, Victor Santana, em Paripueira, Charles Pinheiro, Vanessa Cabral, Satuba, Júlia Araújo Souza, Nati Aloba, Recife, né, Recife. Muito obrigado ao Brasil inteiro vendo a gente, muito obrigado, Deus abençoe a vocês e continue compartilhando. Felipe Roberto, em Varginha, que bom, que bom, que bom, que bom. Uma carreta pegou fogo enquanto transitava na rodovia BR-101, próximo ao município de São Miguel dos Campos. A carreta seguia em direção a Aracaju, isso aconteceu na ladeira, ou curva da véia, né, aconteceu com uma curva da véia. Quando o motorista percebeu, o fogo, o motorista, ele informou, tentou chegar ao pátio da usina para pedir socorro, mas não, já era tarde. Olha só, gente, o fogo tomou conta muito rápido, se alastrou muito rápido, e não teve, não teve como salvar, não teve. E não era o extintor que ia salvar essa situação, não. Batista Filho, de volta a Deike, tem novidades. Fala, Batista, prioridade para você, boa tarde, vamos lá. Pois é, Siqueira, estamos de volta aqui à sede da Deike, nossos colegas continuam conversando com o doutor Mário Jorge, que é o coordenador da Deike, nós vamos ficar agora um pouco mais à vontade com ele, porque naquele momento em que conversávamos rapidamente com o doutor Mário, estava no momento da transferência do Otávio do veículo para o interior da Deike. Portanto, agora mais à vontade. Doutor Mário, inclusive, foi conversar com o Otávio, perguntar a ele se ele tinha interesse de conversar com a imprensa, e o que foi que ele disse, doutor Mário? Ele falou que não tem interesse em conversar com a imprensa, nesse primeiro momento, é um direito do mesmo, ele está custodiado aqui na base da Deike, onde nós teremos que dar toda a garantia aos direitos, logicamente, condicionais do mesmo. Ele fala que, nos passou que, posteriormente, ele falará com a imprensa, mas nesse primeiro momento, não. Então, o mesmo vai ficar custodiado aqui, aguardando a comissão de delegados que irá interrogá-lo. E, tão logo, o mesmo seja interrogado, ele será transferido para o sistema prisional. Essa comissão vai ser formada por quem? Pelo doutor Paulo? É, o delegado geral é quem determina, né? Nos cabe, nesse momento, apenas custodiá-lo aqui na base da Deike. Mas, nós temos aí, eu tomei conhecimento através do doutor Paulo, que será presidido, se não estou enganado, pelo delegado doutor Fábio Costa. Doutor Fábio Costa, ele deve permanecer aqui durante todo o dia de hoje, ou ainda hoje, ele vai pernoitar aqui, ou ainda hoje será levado para o sistema? Ele irá permanecer aqui na base da Deike até o ulterior da liberação por parte do delegado geral ou da comissão dos delegados. Enquanto houver a necessidade, ele permanecerá aqui custodiado. Após a OIT, o interrogatório do mesmo, ou que não haja mais a necessidade, ele será levado para o sistema prisional. Esse interrogatório está acontecendo nesse momento? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Tá certo, doutor Paulo, obrigado, viu? Mário. Ô, doutor Mário Jorge, desculpe. Doutor Mário Jorge foi, agora foi o nosso assessor de comunicação, né? Que foi lá dentro da nossa rua. Tentei convencê-lo. Tentei convencê-lo. Muito obrigado, doutor Mário, pela referência. Todos os colegas da imprensa aqui pediram ao doutor Mário para ser esse porta-voz, né? Entre nós, aqui estamos, que aqui estamos, e o Otávio. Nossa intenção era ouvir dele, o que é que ele teria a falar a respeito dessa acusação, porque ele é suspeito de ter matado a Bárbara Regina, e desde que aconteceu o fato, ele não falou sobre o assunto, não tem ninguém que diga, olha, ele confessou o crime, ele disse que fez, onde escondeu o corpo, enfim, a gente não sabe nada que tenha vindo dele. Era isso que nós gostaríamos de ouvir, né? Mas, infelizmente, ele não quer falar, pelo menos por enquanto, disse ele, se queira. Obrigado, Batista. Doutor Mário Jorge, meu grande amigo delegado, 20 anos de amizade, doutor Mário Jorge, rochedo, mas logo, logo ele fala. Fala ou não fala? Tudo é psicologia. É estratégia. Do alemão, estratégia. Do inglês, estratégia. Do latim, estratégia. Do francês, estratégia. Tudo é estratégia. Tigmoa, tudo bom? Estou bem. Narciso, tem novidade, não tem? Temos, muito bom. Primeira oferta de hoje, vamos lá. Primeira oferta de hoje é esse jogo de panelas, alegra, 100% inox da Tramontina. Muito bom. Era 249, baixou, hoje, por apenas 149,90. 149,90, muito bom. Aí vem esse faqueiro, e não é um faqueiro comum, é um faqueiro o melhor da Tramontina, é um faqueiro pesado, um faqueiro que não dobra, quando você for comprar pode testar, é um faqueiro que o comércio está vendendo por 199,00, hoje a Narciso botou por apenas 100,00 e botou por apenas de 79,90. 79,90, muito bom. E aí vem mais, é muita novidade, é muita coisa que a Narciso apresenta hoje. Para você que está em casa, olha, vá para a Narciso, você vai se dar bem, tá? Quanto? Vamos vender a Narciso, veja que lado, esse lençol de casal, o mercado está vendendo por 19,90, a Narciso multou hoje por 9,99. 9,99, muito bom. Está dando para quem quer, todo mundo chegando, pegando e levando. Muito bom, muito bom. Para você, chegue, para gravar, veja bem, ventilador, você conhece, é o quanto? Apenas 149,90. 149,90. O dinheiro é Narciso, mais barato, impossível. Obrigado, Tecmoa, vai com Deus, vai com Deus. Um abraço. Polícia realiza operação integrada para prender envolvidos em roubos a bancos no Estado. Dois fugitivos foram recapturados durante a operação. Alguém me ajuda, eu vou ter que sair do estúdio. Eu vou ter que... Vamos às informações do Portal 7 Segundos. Jânio Lufarias, direto, vamos lá. É ao vivo. Jânio Lufarias, Jânio, boa tarde a você, a todos do Plantão Alagoas, com informações dos 7 Segundos para os nossos telespectadores. Olha, um vereador de Teutônio Vilela teve uma noite terrível. O carro dele foi metralhado por mais de 40 tiros de arma de fogo. Isso mesmo. Esse fato aconteceu ontem à noite em Teutônio Vilela, município da região metropolitana do Agreste. As informações é que na madrugada de hoje, o Edivaldo de Souza Santos, do PSB, teve o seu carro alvejado dentro da garagem da sua própria casa, no povoado Golandim, a 7 quilômetros do município de Teutônio Vilela, no Agreste, aqui é a Lagoana. Uma avaliação de profissionais constatou que a carroceria da caminhonete do vereador foi atendida por mais de 40 disparos de uma PT-40 e um espingarda calibre 12. Algumas cápsulas de bala também ficaram espalhadas pelo chão. A polícia ainda não tem informações de quem sejam os autores dos disparos efetuados no carro do vereador. Ele também não soube de onde partiu. Essa ameaça. Olha, Sequeira Arapiaca acordou com a mega operação da polícia hoje pela manhã. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, inclusive duas pessoas foram presas. Dois fugitivos da central de polícia de Arapiaca desde abril fugiram. Um homem e uma mulher. A mulher não foi identificada, mas o homem foi identificado pela polícia e ele conversou com a nossa reportagem e chegou até a reclamar das condições da central de polícia de Arapiaca, que é o Diogo Aureliano de Freitas. Ele estava preso na central de polícia quando fugiu no dia 20 de abril e, ao ser reconhecido, o Diogo reclamou das condições estruturais da central. E disse que preferia ser preso ou transferido para o presídio de Catanduva, que fica lá no interior de São Paulo. Dá para você? Pois é. Mas a operação continua e a polícia deve dar mais detalhes no decorrer do dia. Bom, para a gente fechar agora as notícias policiais aqui dos 7 segundos, um jovem de aproximadamente 19 anos foi preso em flagrante ontem no bosque da Arapiaca. Estava lá de boa, traficando. Com ele a polícia encontrou dinheiro, cocaína, ele foi levado para a central de polícia. Esse é o material apreendido com o Douglas Pereira de Oliveira. Estava no bosque das Arapiacas aí com a quantia de R$290 e com essa cocaína dentro desse carro aí que você acompanha, um carro até confortável, de bom comércio. E ele estava estacionado aí e com certeza fazendo a venda das drogas para quem utiliza ali o espaço público dos bosques das Arapiacas. Infelizmente, ou felizmente para a sociedade, ele acabou caindo, agora está preso. São as informações de hoje aqui dentro do plantão. Se você quer saber mais, acesse em setesegundos.com.br, também agora em Maceió. É com você, Esqueira Júnior. Obrigado, Angelo Farias, portal setesegundos.com.br. E tem uma novidade que vai literalmente dar um gás aí na sua casa. Afinal, é mês das crianças e a Super Gas Brás está fazendo uma promoção especial para comemorar este mês junto com seus filhos aqui em Maceió. Serão distribuídos 450 prêmios. Tem tablet, patins, bicicleta, um monte de coisa legal. Para concorrer é muito fácil. Você compra um botão de gás e de cara já ganha uma rasgadinha, né? Olha só, veja a cor, a diferença. Lembre-se dessa cor, tá? É essa aqui que vale. Você rasga e descobre na hora se foi premiado. Então você já sabe, né? Acabou o gás, ligue correndo para o seu revendedor Super Gas Brás e peça o gás aí na sua casa. É só ligar que o gás chega rapidinho, direto na sua cozinha. E a rasgadinha vai junto com o botijão. Já pensou que além de garantir o almoço ou jantar, você ainda pode garantir o presentão da criançada? E se você ainda não tem o revendedor Super Gas Brás, corre lá no site agora, supergasbras.com.br e encontre a revenda mais próxima na sua região. É o mês das crianças com a Super Gas Brás. Porque aqui é assim. A Super Gas Brás inova a sua energia e se renova. E lembre-se, olha a cor, hein? Não confunde não. Essa é a cor original do Super Gas Brás. Ok? Ok. É para você. Vem buscar você. Vem, vem, vem. Matos, esse é seu. Vai. É seu. Atentado. Homem atingido por sete disparos durante um tiroteio na Avenida Mundau, no bairro do Benedito Bentes, aqui em Maceió. A luzinha foi para lá, direto. A tentativa de homicídio aconteceu na Avenida Mundau, no bairro do Benedito Bentes, sentido Conjunto Frei Damião. Segundo informações de populares, a vítima era morador do Conjunto Caetéis e teria ido sacar uma quantidade em dinheiro em um caixa eletrônico que fica no interior de um supermercado. Foi quando ele foi reconhecido por integrantes de uma facção criminosa que seria contrária à sua presença no local. Ele, então, foi perseguido e alvejado com vários disparos de arma de fogo e ele foi identificado. É o Luiz Fernando Almirante da Silva, de apenas 20 anos de idade, que foi atingido por sete disparos de arma de fogo. Durante esse tiroteio, uma segunda pessoa também teria sido atingida com um tiro nas nádegas. Ele foi identificado apenas como J.R. Como o caso dele era mais simples, ele foi encaminhado para a UPA do próprio bairro do Benedito Bentes. Agora o caso será investigado pelo 8º Distrito Policial da capital. Até o momento, nós não temos informações sobre o estado de saúde dessa pessoa. Vamos aguardar. Querido, querida, para acabar com a queda de cabelos, ataque o mal pela raiz com o Makeup Hair. Com o Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Veja esse depoimento? Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o e-makeup hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E-makeup hair vale a pena mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só o Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. O Makeup Hair dá mais brilho e volume para o teu cabelo. Sim, contra a queda de cabelo exija o Makeup Hair. O Makeup Hair está venda em todas as farmácias do Brasil. E agora na versão com 30 cápsulas o Makeup Hair se encontra. Sim, na farmácia permanente com preço especial. E ao chegar na farmácia exija. E-makeup hair. Olha o que a droga faz. O menor foi apreendido depois de quebrar tudo na casa da tia. Arão Zé acompanhou a chegada dele na central de flagrantes. Vamos ver. Olha, o apelido dele é cabeça, viu? E ele está completamente fora de si. Cabeça, o que foi que aconteceu? Oxe, é o cabeça, a minha família, a Tota e o Nado. Conspirando de mim, rapaz. O final é com ela, não. Ela vem contra o marido dela. É o cabeça da gota do calango. E o terror é o bicho. Você quebrou tudo dentro de casa. Eu não quebrei porque o marido derreia para cima de mim. Só porque ele não está jiu-jitsu. Ele e o filho dele. De quase desmaiaram eu, velho. Oxe. Quando a polícia chegou, você também quis. Foi, me agressi. Mas eles deram... Acalmaram eu, eu estou sossegado. E após ele quebrar tudo dentro de casa, viu? Foi realmente uma situação muito complicada, né? Dizem que ele é usuário de cocaína, né? Tem informações que ele é traficante também lá dessa grota. Já foi preso, inclusive. Já foi preso por tráfico, pela tática. Inclusive, a gente teve hoje à tarde lá para ver se conseguia pegar ele. Inclusive, disseram que ele estava com um revólver. Mas quando a gente chegou lá, ele já estava contido, né? Só que quando ele viu a gente, aí o pessoal soltou ele para que a gente conduzisse. Isso, ele queria esquecer de novo. Mas como ele disse, ele foi acalmado, né? E veio para aqui de uma boa, tranquilinho. Consumei-se droga hoje, cabeça? Eu cheguei o brate. Pode botar maconha, o cabeça fuma e cheira. Se queira. Ô, cabeça, outra vez que tu fosse preso, passasse quanto tempo? Não fiquei nenhum tempo. Saiu no mesmo dia, foi? Saí. E tu fosse preso já por quê? Eu fui preso já 40 gramas de pó e 25 gramas de maconha. Mas respondi, me assumi. Fumador de crack barato. Isso é um nojento. Ele não tem mais dinheiro para pagar o crack nem a maconha e fica trocando o caneco dele. Isso é um nojento. Nojento. Olá. Você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores e formações na coluna e é uma das principais causas de fraturas, né? É, por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Previna-se com dar osteoporose com calcitrã. Eu recomendo calcitrã. Preste atenção nesse deprimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso. Funciona mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Calcitrã, o cálcio certo para não se arrepender depois. Calcitrã está vendendo em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias permanente. E se se oferecerem outro produto, o que você vai dizer? Não, 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 não. Eu vou trocar de farmácia, não vou trocar de produto. Calcitrã. Esse é o cálcio. A Prefeitura de Maceió está ampliando a iluminação em LED, já conhecida na região da Orla. A nova iluminação será levada às grotas e comunidades da periferia. Vamos ver agora juntos? Vamos lá. O Parque de Iluminação de Maceió já conta com quase 3 mil pontos de luzes de LED. Na semana passada, 98 novas luminárias foram instaladas no bairro Jatiuca. Exato, aqui na rua Santa Sofia e na Santa Fernanda, em Jatiuca, realmente a melhora é bastante significativa. A gente deu uma rodada aqui, conversando com os moradores, com moradoras, e as pessoas diziam que aqui estava muito escuro. É uma rua bem estreitinha e as pessoas tinham, todas elas, uma luz, boa parte das casas, uma lâmpada voltada para fora. E agora é interessante que todas elas ou já tiraram a lâmpada ou já estão com essa lâmpada apagada, porque realmente o LED traz uma outra qualidade e é a qualidade de vida para a população de Maceió. A melhoria da iluminação pública tem sido uma das prioridades da Prefeitura, que já consegue gerenciar o sistema por telegestão em quatro regiões da cidade. Isso é uma inovação e a gente consegue acompanhar de forma remota. Quer dizer, da cima, os técnicos acompanham se aquela luminária apagou, se ela tem algum problema, se ela pode aumentar ou diminuir a sua eficiência em iluminação. Então, isso também é um avanço e, claro, gera economia para a Prefeitura. Muito bom, e que vem as melhoras. Para solicitar reparos em áreas sem iluminação, a população deve acionar o Disque Luz, o número 0800 031 9055, ou pelo site www.maceió.al.gov.br. Disque Luz. Rapaz, vou repetir que é difícil. Maceió.al.gov.br. Barra Disque Luz. Deu tempo a anotar o povo em casa? A gente botou aqui, não foi? Então, beleza. Eu chamo Arão para que aqui mesmo, minha gente? Muito bom. O senhor desapareceu desde a semana passada e Arão tem detalhes, né? Vamos ver. O senhor José Cícero Ribeiro está desaparecido desde a última quinta-feira e a família está desesperada procurando por ele. Vou conversar com o irmão dele, o Adeildo, que ele vai nos relatar como foi que ele desapareceu e de que forma a gente, né, a você que está assistindo, pode ajudar a localizá-lo. Adeildo, como foi que ele desapareceu? Olha, na quinta-feira, por volta das mil dias, ele saiu com o senhor para o centro resolver algo. Ele é acostumado a sair sempre com esse senhor, entendeu? Mas só que quando o senhor, na volta, na volta, a versão do senhor que o senhor desceu do ônibus e ao descer do ônibus esperou que também ele descesse, mas ele não desceu. E assim, o ônibus seguiu viagem e o ônibus foi o trapiche usineiro, entendeu? Ele teria também passado mal a essa versão? Com certeza, ele tem 46 anos, entendeu? Ele é alcoólatra, entendeu? Então, ele já... ele não estava... não tinha bebido, mas sabemos que por efeito do álcool ele estava debilitado, entendeu? E assim, contou o senhor que ele não estava bem, né? Já estava um pouco meio... né, se batendo um pouco. E o que está nos preocupando é isso, não é verdade? Porque desde quinta-feira, estamos desesperados mesmo, famílias desesperadas, né? Procurando, né? Procurando. Foram nos hospitais. Nos hospitais. Onde a gente pensou, fizemos a busca. Desde quinta-feira e a gente não sabe mais o que fazer. E quem tiver informação sobre o senhor, por favor, entra em contato. Famílias que aguardam conclusão do conjunto habitacional no Benedito Bentes cobram prazo de entrega das residências. Batista Filho, direto. Cerca de 600 famílias estão aguardando a conclusão de um conjunto habitacional no Complexo Benedito Bentes. Elas pertencem à favela Santa Cruz e vieram à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente para tirar dúvidas a respeito do prazo e das pendências que ainda existem em relação à documentação para receber as casas. A gente quer saber qual é o dia que vai ser entregue, porque o secretário falou pra mim. Mas é bom que o governo mesmo se responsabilize e passe pra eles. Tá entendendo? Que qual o dia que vai sair, que seja bem atendido, que a favela esteja o seu nome lá, a favela Santa Cruz, porque são várias favelas, quando eles dizem, são vários misturados, as pendências sejam resolvidas entre eles e tem a comunicação entre a habitação e o povo. O secretário confirmou que as residências serão entregues até o final do ano, mas alertou as pessoas que ainda não estão cadastradas para que não caiam nas mãos de quem não tem o poder de resolver essa questão. Tem muita gente se aproveitando da boa-fé do povo despreparado, tá certo? Vendendo ilusão, falando em nome da prefeitura, a gente não cansa de dizer que quem faz inscrições para esses programas habitacionais é o município e no âmbito da secretaria, jamais fora. Ninguém pode falar pela secretaria, então não tem essa de movimento social, de aglomeração, de ajuntamento de gente. Isso vocês precisam procurar informações na secretaria. Quando as inscrições forem retomadas, nós procuraremos a imprensa e todos serão avisados. Nesse momento não há inscrições habitacionais? Não, não. As inscrições foram, como eu disse, direcionadas para o atendimento àquelas vítimas da chuva, que foram apontadas pela Defesa Civil e, num segundo momento, o município voltará a ofertar essas vagas novamente para a população. Pois é, o pessoal não é possível. Com tanta informação, ainda vai na onda de terceiros, dos que se dizem, não, deixa comigo que eu ajeito aqui. Não existe isso não, gente. Viu? Moradores reclamam de uma cratera na Grota da Moanda. Agora, imagina quem mandaram para lá, o areia do cemitério, vai? Olha, Siqueira, após fazer a matéria, parabenizando a Prefeitura, pela essa grafitagem que estão fazendo aí, tudo lindo, maravilhoso, a comunidade nos chamou e pediu para que, pedissem ajuda para a Prefeitura, para que a Prefeitura viesse até aqui, próximo à Moenda. Olha a situação. Está caindo a casa dessa senhora aqui, tá? Essas manilhas já saíram do lugar, as escadarias também estão correndo risco de cair, de fofar tudo, e esse pessoal perder essas casas. Eu também não podia deixar de fazer essa matéria. Mostrei a parte boa, agora também queria pedir ao senhor, secretário, por favor, vem atender essa comunidade. Assim que o senhor executar esse serviço aqui, eu garanto ao senhor que eu voltarei aqui para mostrar o benefício que foi feito para essa comunidade aqui, para essas casas aqui que podem cair a qualquer momento, se essa água continuar entrando para cá. Mostra aí, Ênion. O muro já caiu, tá? A infiltração é muito grande. Há quanto tempo está a situação aí? Já vem muito tempo acontecendo essas coisas. A sua casa já caiu o muro, corre o risco também de cair a casa? De cair mais, bastante mais, porque, olha, isso é um descaso aqui da prefeitura, porque corre rato, barata, a gente tem criança. O problema aqui é sério, tem criança, tem senhoras, tem senhores que precisam desse apoio, secretário? Essa canaleta aqui, ó, para melhorar a vida dessa população. É com você, Siqueira Júnior. O futuro informa que está trabalhando na Grota da Moenda, com a recuperação de três escadarias, e fará a pavimentação do acesso à moenda. Sobre a demanda de cratera, o órgão vai enviar uma equipe para avaliar o problema no local. A gente assim espera, né? E nem só de desgraça vive Castelo Branco, o areia de cemitério. Ele foi até a Grota da Moenda para mostrar um trabalho de grafiteiros. Sim, que legal, vamos ver, direto. Olha, Siqueira Júnior, estamos aqui na Grota da Moenda, pertence aqui ao bairro do Feitosa. Estávamos descendo aqui a ladeira e nos chamou a atenção essa arte aqui, obra de arte. Esse é um projeto da Prefeitura de Maceió, nas comunidades. Chamou nossa atenção o secretário, final de semana aqui, acompanhando o artista, pintando a lenda. Vamos parar o carro aqui e vamos conversar com o secretário. Secretário, fala para a gente o que é esse projeto, porque na hora de criticar, todo mundo é bom. Mas na hora de parabenizar, meu amigo, nenhum sequer liga para dizer, ó, ficou legal. Exatamente. Isso é um projeto de intervenção urbana na Grota da Moenda, que visa melhorar, elevar qualidade de vida, levar cores para essas casas, para as pessoas que moram aqui. Então, está sendo feito diversos trabalhos de intervenção com várias secretarias envolvidas. Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que é o nosso caso, está com a parte paisagística. Vamos ter horta, vamos ter pomar, vamos ter um parquinho para as crianças. E esses grafites que vocês estão vendo aqui, realmente trazendo vida e a comunidade está abraçando e super feliz com essa iniciativa. E o bom é que a comunidade está abraçando isso aí com muito carinho, porque muda as cores, muda a paisagem aqui da comunidade. Como é seu nome, meu amigo? William. William, você é morador aqui da comunidade? Isso, morador da comunidade. O que você está achando aí desse trabalho? Bonito, inteligente o trabalho deles e da outra vida, né, a nossa comunidade. Qual é o seu nome? Meu nome é Ives, mas eu sou conhecido como Seve, né? Certo. Meu nome é artístico. E você agora sendo valorizado, esse trabalho de grafite, né, que era um trabalho que não tinha muita valorização e hoje, graças a Deus, vocês estão... Hoje está aparecendo mais, está tendo mais oportunidade, a prefeitura está aí apoiando, né, está tentando unir as forças, né, porque até então é meio que guerrilhado, né, o espaço público, né, aí depois a gente tenta desenvolver da melhor forma possível, sempre. E o bom é que a garotada acha legal esse trabalho de vocês e quer aprender, né? Isso, abraça, fica interagindo, interessado, como é que faz, como é, senta, troca ideia, fica querendo, eita, e assim, é, eita, não sabia que era assim, né? Vê o começo, acha meio feio, aí vai botando efeito, aí vai ganhando entusiasmo. Plantão Alagoas não é só violência, não é só desgraça, não é só... isso não. É também cultura, isso aqui é cultura, isso aqui é arte. Parabéns a esses profissionais que estão contribuindo com essa comunidade maravilhosa aqui da Moenda, que é o bairro do Feitosa. É com você, Esqueira Júnior. Até que, enfim, né, o nosso repórter, o mensageiro de Lucifer, trouxe uma coisa boa para esse programa. Gente, não confundam grafite com pichador, tá? Esse é o artista, é o grafiteiro, é aquele que deixa a paisagem mais bonita, ele aproveita aquele local, o ambiente, e deixa tudo mais bonito. É o grafiteiro, o pichador é aquele vagabundo que não tem nada o que fazer, e vai melar a porta dos outros, e quando pega, o pessoal pega, dá-lhe uma câmara de pau para deixar de ser safado, não é? Acabou o programa? Já? Acabou! Vou deixá-los com ela, Sabrina Scannoni e o Jornal do Dia. Aí eu estou de volta, meio dia, tá? Após o Tudo de Bom com a Áurea Dantas. Para não perder o costume, a... a... acabou-se!